Será que hoje em dia o consumidor tem que gravar tudo o que ele faz, inclusive nos órgãos públicos? Não é possível que os órgãos públicos que estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor não cumpram a sua obrigação. Pois é, dá pra acreditar que o Poupa Tempo perdeu a documentação de uma consumidora? Vamos ouvir essa história a partir de agora. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bom. A Ângela é irmã da Alice. Tudo bem, Alice? Tudo bom? Então, você tinha um carro, ou melhor, você tem um carro. E esse carro, você queria dar baixa nele pra vender pro Ferro Velho. É. Tá velhinho. É um Porsche, é isso? É um Porsche Winch. Um Porsche Winch. E aí você queria dar baixa. Entrou em contato com o Poupa Tempo pra saber como é que fazia a baixa. Aí eles te disseram todos os documentos que você precisava, de que você tinha que pagar licenciamento do carro, taxa pra multas, taxa pra dar baixa. Que você tinha que juntar as placas do veículo, recortar a parte do chassi que tem a numeração, pra fazer a baixa, juntar inclusive o documento de transferência. E você fez tudo isso? Eu fiz tudo isso e levei até lá. Levou no Poupa Tempo qual deles? Da Lapa. Da Lapa. E aí chegou lá, entregou pro funcionário? Isso. Deixa eu ver o documento aqui. Vou começar pelo pagamento das multas, IPVA, licenciamento, taxa, tudo pago. Aí você foi lá e deu entrada, eles te deram esse protocolo? Isso. Correto? Era o protocolo assinado e carimbado pelo Márcio Kleber Oitica. Te entregou o protocolo, depois você descobriu que o protocolo tava errado. Que não é esse. Que não é esse, ele fez o protocolo errado. E ele te disse pra voltar em 15 dias, mais ou menos. Você voltou? Voltei. E o que aconteceu? Nada. O grave dessa história, gente, ela tem, tinha entregue um pedaço do chassi que tá marcado, né, o número. Esse pedaço do chassi tem que ser entregue e não dá pra ser recomposto. Não existe como. É recortado e tem que ser entregue junto com as placas do veículo e com todas as taxas, multas, licenciamento pago pra poder fazer a baixa definitiva do carro. Como é que ela vai reconstruir esse processo se perderam tudo dentro do Poupa Tempo, que é um órgão terceirizado da administração pública direta, sem condições nenhuma. Aí ela passa a reclamar. Fez uma reclamação no reclame aqui, colocou, inclusive, o nome do rapaz. E a gente fazendo uma pesquisa descobriu que tem outra reclamação do mesmo funcionário, Márcio Kleber Oitica, no Poupa Tempo da Lapa também, onde ele trabalhou, pelo jeito ele já não tá mais lá, né? Não, não está. E ele perdeu o documento de compra e venda, olha só. Perdeu o documento de compra e venda da moto. E aí ela passa a fazer reclamações, reclamações e reclamações. Foram várias. Várias reclamações. E várias vezes que eu fui, eu coloquei. Reclamação Aldetran, reclamação a Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados de São Paulo. Falando com todas as ouvidorias, né? Sim. Todas as ouvidorias. E tua irmã acompanhando todo o tempo você. Todas as ouvidorias, não conseguiu. Foi de lá, foi de novo lá, foi melhor. Foi de novo lá e fez duas reclamações em datas diferentes. Dia 26 de janeiro de 2023 e 14 de outubro de 2023. Mas, gente, você sabe há quanto tempo essa história tá rolando? Desde junho? É, junho de 2021. Junho de 2021. O carro é esse que vocês estão vendo agora aí. O carro tá parado na rua e você tá morrendo de medo. Deprenado, né? Já roubaram tudo o carro? Já. Roubaram os faróis, roubaram a antena, um monte de coisa. Pneus, banco, pátio interno, já roubaram tudo. E você pretendia vender o carro para um desmanche legalizado e oferir algum dinheirinho. Agora já não tava valendo mais nada, quase. E o medo ainda, Celso, é de colocar alguém dentro daquele carro e matar ou estrupar, né? Alguma coisa assim. É perigoso, né? Bom, aqui ó, reclamações em todas as ouvidorias. Tudo começando lá no dia 18 de 10 de 2021. Uma atrás da outra. Eu tenho um monte aqui, gente. Um monte, ó. Um monte. Inclamações. E ninguém dá a solução para o problema. Absolutamente ninguém. O que não falta é reclamação. E sempre as mesmas respostas. Eu até marquei uma delas aqui, ó. Pelo fato da Cidadã não possuir protocolo de entrega das placas e chassi e por não ter sido localizado nenhuma guia de remessa do período informado por ela, o Detran respondeu que não é possível realizar a baixa definitiva. Não tem protocolo, gente. Tá aqui, ó. Se o funcionário fez o protocolo errado, a responsabilidade é do órgão, né? Ou seja, do poupatempo da Lapa. Tá aqui, ó. Protocolado e carimbado e assinado pelo funcionário. Mais uma vez. Márcio Kleber Oitica. Márcio Kleber Oitica. Tá aqui, ó. Ele ainda escreve aqui com a letra dele. Baixa permanente. Isso não é documento? É claro que é documento. E é claro que tem validade. Tá tudo mais do que comprovado. Lá pelas tantas vocês duas lá dentro, falam, bom, se vocês não têm a documentação, vocês têm pelo menos a imagem. É. É. A gente solicitou a imagem. E aí? Falou que só sobre justiça, né? Só com ordem judicial. Quer dizer, cidadão agora vai precisar ir num órgão público e tirar foto de tudo, filmar a entrada, filmar a saída, né? Pra poder provar que ele deu entrada e é onde ele pretendia resolver o problema, né? É a última porta, que são os órgãos públicos. Nada acontece. Importante dizer pra vocês é que eles estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Todos os órgãos públicos. Isso está muito claro no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias. Quais são as concessionárias? Os concessionários de água, de energia elétrica, né? Permissionários. Quem são os permissionários? Por exemplo, os ônibus, os taxistas, né? Que têm permissão ou concessão. Às vezes é concessão, às vezes é permissão. Ou, sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas, olha o que diz a lei, compelidas, a cumpri-las ou reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Os danos causados. Bom, prejuízo. O carro já está aí demonstrado, né? Que foram roubadas as peças porque o carro está parado na rua esperando a baixa que era para ser feita em 15 dias. Ela não teria deixado o carro parado na rua. E se estivesse pagando o estacionamento, a essas alturas estaria caro. Meu Deus, eu não tinha pagado muito. E os danos, as perdas, os danos, os danos morais, o direito dela. Então, vamos agora até o Poupa Tempo, que está lá, para aqui, na Zona Oeste de São Paulo, para resolver esse problema. Ele tem que ser resolvido. Vamos lá? Vamos? Quem está? Vamos lá. Não, pega nem sim, pode ser. Dá licença. Boa tarde. Tudo bem? Vamos falar com o gerente aqui? É ali na recepção? Não, na antena. Hã? Deixa que ela não... Ah, ali? Tá bom, vamos lá. Boa tarde. Tudo bem? Eu preciso falar com o administrador, o gerente. Como vai? É uma denúncia. É uma denúncia. É uma denúncia de um ex-funcionário aqui que perdeu todos os documentos do veículo. Perdeu as placas, perdeu o chassi, deu entrada, nós temos o protocolo aqui e ninguém se responsabiliza. Tá bom? Vou te amar, super duro. Obrigado, viu? Boa tarde. Traga sua Angélica, coordenadora do posto. Oi, como vai, Angélica? Tudo bem? Tudo. Angélica, é o seguinte, nós estamos aqui com a Angela, com a irmã dela, ela... Posso pedir um favorzinho? Antes de começar a gravar, eu preciso que me passe o que está acontecendo para eu poder avisar o meu superior. Eu estou te passando. Bom? Então, a Angela veio aqui e protocolou a baixa de um veículo. Fez o protocolo. Ela já conhece o caso? Eu acho que a Angélica conhece. Conhece? Não sei se foi ela que me ligou da outra vez. Fez o protocolo. Quem assinou foi o Márcio Kleber, que já foi demitido, tem, inclusive, problemas sérios. Baixa do permanente do veículo, juntou todos os documentos, juntou cópia dos pagamentos. Está aí os comprovantes de pagamento? Tem. Os comprovantes de pagamento. Fez o protocolo para dar baixa e teria que voltar em 15 dias. Voltou em 15 dias, ninguém sabia mais onde estava o chassi do carro, as placas do carro, o documento de transferência, perderam tudo. Aí, ela, de lá para cá, desde 2021, 15, do 6 de 2021, vem procurando. Existe aqui uma responsabilidade criminal e cível, criminal do funcionário e cível, porque aqui ele é um preposto do poder público, aqui é um órgão terceirizado, mas que representa o poder público. Então, a responsabilidade daqueles que estão aqui dentro é a mesma que o funcionário público e ninguém acha o processo. E nós queremos saber o que nós vamos fazer aqui para resolver o problema. Ela já fez um boletim de ocorrência. Antes de eu instaurar o inquérito policial e tomar providências, está aqui o boletim de ocorrência, que cita aqui o ocorrido, que cita aqui o ocorrido, antes de instaurar o inquérito policial, eu quero ouvir o poupa-tempo e eu quero saber se o poupa-tempo vai resolver o problema. O Detran também vai instaurar o processo. Já falei com o diretor do Detran, vai instaurar o processo contra o poupa-tempo. Vocês não têm o direito de perder documento. E não é o primeiro caso, vocês têm outros casos também de reclamação no reclame aqui. Quero saber o que vocês vão fazer. Só no meio que eu vou falar com a minha superior. Tá bom, obrigado. A Angela está me relatando aqui que a Baixa deu entrada em 2021. Em 2022, ela fez o pagamento, mais uma vez, do licenciamento do carro. Já não devia ter pago. Mas para evitar que o nome dela vá para a dívida ativa do Estado e que seja colocado na lista de inadimplentes de proteção ao crédito, os birôs de inadimplentes, SPC, Serasa, ela acabou pagando mais uma vez. Só que ela está revoltada. Porque já era para ter estado baixa no veículo desde 2021. E isso não aconteceu até agora. O que aconteceu? Eu vim aqui já oito vezes e dei entrada no meu documento, transferência para o meu pai. Estou com os papéis, tudo. O erro deles, não consigo pagar meus documentos, não consigo resolver nada. E qual foi o erro deles? O erro deles que falou que eu tenho que fazer de novo. Por que? Eles perderam o documento? Não sei o que aconteceu. Estou com o documento tudo aqui. Já fica aqui. Como é o seu nome? O meu nome é Wellington. Já fica aqui que nós aproveitamos e resolvemos o teu também. Obrigado. Tá bom, Wellington? Estou cansado de vir aqui. Deixa eu ver os teus documentos. Está tudo aqui. Deixa eu ver os teus documentos. Aí eu tenho que pagar laudo, não sei o que. Eu vim aqui, vim na administração, ninguém resolve nada. Você já tinha apresentado todos os documentos? Aqui, aqui eu tentei fazer. Aí está constando o nome do meu pai. Meu pai passou para mim. Você está transferindo um carro do teu pai para o teu nome? Para o meu nome, é. Só que olha a data aqui que eu vim. Você protocolou? Não, é. NV do mês 7. E até agora, nada. Aí eu tenho que ir embora. Aqui é o protocolo. O protocolo de entrega no Poupa Tempo. É. Está datando do dia 9, do 8 de 2022? É isso, 2022. E o que aconteceu? Os documentos sumiram? Um deles não sabe explicar. Fica aqui porque é igual ao caso dela. Esse é aquele processo. São dois agora, tá? E aquele rapaz também perdeu os documentos dele. Esse é um. E o outro... Está aqui o protocolo. Está aqui. Esse é o outro. E o documento venceu na mão de vocês, a responsabilidade de vocês não é dele. E ele não tem que trazer outro documento. Como também não tem que fazer outra vistoria. Vocês têm que se responsabilizar. A empresa que cuida deste Poupa Tempo tem que se responsabilizar pela demora do atendimento. Porque aqui é um Poupa Tempo. Deveria ser, digamos, um braço do governo para que as pessoas rapidamente resolvam sua vida. Não para atrapalhar a vida das pessoas. No dia que você abra, eu fui chamar a moça aqui e ensinou a acompanhar o andamento do portal, né? A moça me deu esse papel aqui, ó, que eu entreguei os documentos. Aqui, ela escreveu isso daqui para me acompanhar pela internet, para me baixar meu documento. Foi isso que ela me deu. Só que quando eu fui baixar o meu documento por aqui, estava pedindo um CRV. Não estava conseguindo. Eu voltei aqui. O CRV é a transferência do seu pai para você. É aquele documento que você já tinha deixado aqui. Então, aí eu vim para pedir aqui para a moça me ajudar. Hoje? Não, logo em seguida que eu entreguei. Aí ela falou, não, você tem que esperar que é sete dias. Passou sete dias, eu vim de novo. Eu vim aqui umas sete vezes. Sim, eu vim de acompanhamento. Eu vim aqui umas sete vezes. Aí não consegui. Aí, nesse dia aqui que eu vim, eu tive que retirar esse papel, esperar mais dez dias para mim vir de novo, que é hoje. Hoje, certo. E não consegui resolver nada de novo. E aí eu tive que retirar outro para me marcar para vir do dia 28. Ele mandou eu tirar outro laudo, que esse laudo não dá mais. Isso é a responsabilidade do poupa-tempo, viu? Vou te dizer. Você vai continuar esse da ficha? Ou mudou? Não, esse dele é esse mesmo. Esse mesmo? É. Aqui a gente pede uma revalidação do laudo para o Detran. A gente pede a revalidação desse laudo. Ótimo. Eu vou te dar um requerimento de serviços. Vai pedir a revalidação do laudo, porque esse laudo tem validade por 30 dias. Já que foi a extensão do Departamento de Trânsito, presta o serviço, que é o poupa-tempo, então ela vai pedir a revalidação para resolver o problema. Vamos aguardar. Continua. Mas aí eu acompanho junto com ele para concluir todo esse processo. Como tá? Obrigado. Tá mais feliz agora? Tô mais contente. Obrigado. Que bom que você me procurou, né? Deus abençoe, né? Que bom. Se eu fosse você... Até mais. Obrigado. Deus abençoe. O teu tá resolvido, né, Ara? Obrigado. Mais uns dias você volta aí, depois você liga pra gente, você já vai pegar o telefone com a produção, pra mostrar que resolveu. Obrigado pelo atendimento. Obrigado. Ficou até mais tarde aqui pra atender. Deixa eu deixar claro que não é culpa dos funcionários tudo que tá acontecendo, né? No caso da Ângela, no caso da Ângela, um funcionário, sim, perdeu a documentação. No caso dele, não. Então, nós vamos aguardar agora você entrar em contato com a gente, tá bom? Tá bom. Provisoriamente, tá bom assim? Tá bom. Tá? Depois você me avisa o que aconteceu. Então, vamos continuar aguardando o caso dela. Conseguiu? Celso, eu tava falando com o pessoal, o pessoal que eu sei que o Detran fechou. É, eu já imaginava. E o posto também já tá fechado. É. Então, eles pediram pra eu entrar em contato com a imprensa do Poupa Tempo. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Pra poder... Tá, eu posso entrar em contato. O presidente do Detran, o Eduardo Ágio, já está sabendo disso. Eu vou, eu vou ajudar vocês a resolver esse problema. Mas o funcionário, o ex-funcionário daqui, o Márcio... Márcio... Márcio Kleber. Márcio Kleber. O Oiticica, né? Oiticica. Oiticica, não é uma coisa assim? É. Ele vai ser responsabilizado criminalmente. Eu vou... Nós vamos instaurar a enquete do policial. Tá bom? E eu vou conversar de novo. O Detran me pediu toda essa documentação. Nós vamos enviar pra eles agora. E depois nós vamos ver o que acontece. Agora, eu... A gente também vai estar acompanhando o caso da senhora. O senhor, toda a documentação já foi enviada pra pessoa responsável lá do Detran. Ela tá acompanhando. Como eu falei, né? O Detran fechou devido ao horário. E o posto também já fechou. Então, fica um pouco complicado a gente ter por causa. Eu já imaginava, ainda te disse aquela hora que vocês iam tentar, mas achava muito difícil que isso conseguisse. Alguma coisa, de uma forma ou de outra, existe uma responsabilidade. Esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo. Tá certo? Os outros casos, vou pegar o teu telefone, vou te passar o meu. Os outros casos que eu tenho aqui, aí a produção vai entrar em contato aqui e vai passar pra vocês resolverem. Tá bom? Tá ok? Tá bom assim, provisoriamente? A gente vai voltar pra mostrar que resolveu esse problema. Eu vou acompanhar vocês do começo ao fim, até que esse problema tenha sido solucionado. Tá bom? Ok? Depois eu converso com a imprensa. Também vou te falar, gente, ó. A imprensa... Prodesp. Conheço o presidente da Prodesp. Olha o que eles mandam aqui pra gente. Sequer tem a dignidade de mandar um telefone. Isso, isso não é assessoria de imprensa. Isso não é assessoria de imprensa. Você quer conversar? Não, não se preocupa. Eu tô falando em responsabilidade deles. Nós vamos resolver e voltamos pra mostrar que resolveu. Tá bom assim, provisoriamente? Tá? Eu te agradeço a tentativa, tá bom? Então, estando bom, pelo menos provisoriamente, pras consumidoras, porque infelizmente o problema não está definitivamente solucionado, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor.